Mas um dos dez mais procurados de Linhares foi parar no presídio de Aracruz. Wesley da Conceição Ribeiro, o Gordinho, que estava foragido em território baiano, foi preso na madrugada de sábado. Gordinho foi encontrado através de operação conjunta das polícias do Espírito Santo e da Bahia. Nesse ano de semana, para o serviço da inteligência da Polícia Militar, junto com a Polícia da Bahia, da CAEMA, é conseguido localizar e prender o ex da Conceição, que estava dentre os dez mais procurados. A polícia comemora a prisão. O delegado-chefe da 16ª Delegacia disse que o trabalho continua intenso na busca dos demais integrantes desta lista. Com certeza, nós queremos zerar essa lista. Hoje faltam sete. Com a prisão de Gordinho, a lista divulgada pelo titular da Delegacia de Crimes contra a Vida, André Jareta, agora tem sete nomes. Já estão presos o Anderson Soares Garcia, o Dudu, que foi localizado após denúncias da comunidade em Córrego Farias, além de Ângela Maria Barbosa Coura, de 46 anos, a única mulher desta lista que possuía mandados de prisão expedidos pela Justiça por tráfico de drogas e homicídio. Ela foi levada para o presídio feminino de Colatina. Mas o trabalho é intenso para encontrar outros sete que ainda estão sendo procurados desde o dia 19 de maio. O Anderson Barros da Silva, o Nenzão, o Dair Gama Aureliano, o Negão, Aloísio Souza dos Santos, Genicélio da Silva Costa, o Alagoano, Leandro Luz de Souza, o Leandrinho, Otávio Souza Santos e Johnny dos Santos Gomes. O delegado que comanda este trabalho disse que pesam contra eles vários crimes. Em geral, todos eles são envolvidos com tráfico de drogas, homicídios, roubos, e são realmente pessoas que oferecem um risco à paz social. A prisão deles pode então esclarecer muita coisa no mundo do crime? Com certeza. Todos eles têm mandado de prisão em aberto, e a prisão deles é essencial para que vários crimes que estão insolúveis possam ser esclarecidos.